Interrompemos a nossa programação para um anúncio silencioso Levanto toda bagunça da cidade Restos de caixão tem paixão espalhado por toda parte Não tem como escapar da realidade Queria tá matando esses caixões, a faxina é a credidade Eu depois sonhei em ser da terceira divisão Mas o que eu virei foi encostado da repartição Tô cansado de toda essa merda, por isso não me exponho É tão ruim assim, desistir do seu sonho O caixão suja, aparece na sua direção Quase que foi devorado até eu pular no chão Pode estar aqui, pede ajuda, nós três vai morrer Enquanto isso eu vou tentar me esconder Será que esse é o meu espírito? Tô correndo, eu sei tão louco, mas ele tá atrás de mim Você só mais um que morreu, gostaria que faleceu Vou vir comida de caixão, radical você apareceu A divisão interviu, foram nossa salvação Fui parar no hospital, bem melhor que num caixão Inseto feio apareceu, parece até ilusão Começou a transformação Cacá, 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 cacão número oito É o intenso mesmo, vi um pesadelo desses monstros Cacá, 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 com força bruta, coro Eu vou com seus criatórios, tudo na base do mundo Fante pra cacete, a fim do explosivo até pareço com foguete Você é tudo que tem, eu raio esse VickBank Eliminar esse Skype, eu acho que a cidade fique bem Última chance que eu tenho agora pra entrar para a divisão Mas dessa vez eu não posso desistir, vou cumprir o meu sonho, a minha missão Vou tentar de tudo, mas não posso deixar que ele descubra quem eu me tornei Vou passar nesse ano, se fosse aquilo que eu sonhei Não pode impedir de VickStalva Cheio de longe, cheiro do perigo no ar E olha, pode ficar tranquilo, acalma o coração Deixa que eu resolvo o ataque dele, eu desvio com minha mão Eu vou te destruir, vai ser com um soco só O soco foi tão forte que ele até virou pó Nacei no teste, foi aprovado, mas preciso evoluir Para que minha promessa, eu possa cumprir Forçar de defesa, só nada, disparo, alerta, um jovem, movimentação Finalmente batalha, já tamo na área, por isso vou dar meu melhor na missão Os amigos em perigo estão todos feridos, esse desgraçado não vai ter mais paz Toma tanta porrada, que não vai regenerar mais Passa e sendo atacado, foi acionado um pilotão Um gatinho vermelho, contra um vixe capitão Todos se unei na luta, mas parece que foi em vão Eu não tenho escolha, começou a transformação KKKKKK, show número 8 Eu entendo o meio do pior pesadelo desses monstros KKK, com força bruta coro amor Deborcar seus criaturas, tudo na base do mu Tô forte pra catete A vida explosiva até pareça um confoguete Isso é tudo que tenho, ai o ex de Big Bang Docemente minha嵐, Ito, ito, ito lá Aqui a cidade ficar em banho Docemente minha briga É essa particular visão Preciada minha luta Acredito não se automation